Música Ai quem me dera voltar pros prazos do meu xodó Saudade assim faz doer e amado aqui nem de ló Mas ninguém pode dizer que me deixa chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Opa, excelente noite pra você Caleidoscópio chegando ao vivo Ao som dos disponíveis Já ouviu falar em forró progressivo? Se não, hoje você vai conhecer Daqui a pouco eles tocam mais E vai conhecer também gente que tem paixão por automóveis Tem uma mecânica mulher Que ensina outras mulheres a perderem medo De mexer no motor Tem quem transforme o carro de rua Em carro de corrida E sim, quem fez a paixão automotiva Virar profissão Pra esse pessoal aqui Automóvel está longe de ser só um meio Que te transporta pra lá ou pra cá Bora conversar? Caleidoscópio começa agora E eu vou apresentar pra você os meus convidados E desejar, claro, uma ótima noite Obrigado pela presença Vinícius Balestrine, gente, tá aqui Ele é engenheiro mecânico E nas horas vagas Transforma carros de rua Em carros de corrida É isso mesmo, Vinícius? Isso mesmo Desmonto tudo Monto de novo E apropriado pra pista Tira o motor, troca Tudo Motor, suspensão, freio Não sobra quase nada Muito bom, muito bom Está aqui também a Bárbara Breer Isso é francesa, hein? É, chique Chique Ela é consultora automotiva, mecânica, antigo mobilista e alfista Sabe o que é alfista? Ou seja, ela é apaixonada por Alfa Romeo Além disso, a Bárbara ensina mecânica pra mulheres É difícil? Não, facinho Mulher também pode É super fácil Mulher também pode Com certeza E também está aqui o Tiago Ventura Ele é jornalista automotivo E mantém o site Carro Esporte Clube E traz testes e análises do mercado de veículos O Tiago, gente, ele tem uma coluna semanal na Rádio América Aqui na Rede Catedral Muito legal, Tiago É um amante de carros Um amante e pude transformar em paixão E em profissão E modéstia a parte tem a melhor profissão do mundo Tem a oportunidade de dirigir vários carros diferentes, né? Muito legal Poxa, eu quero essa profissão, hein? Gente, ele adora Kombi Olha só Aqui ele trouxe algumas Controle remoto, miniaturas Quantas miniaturas você tem? De Kombi, 35 De todos os formatos, tamanhos De vários lugares, modelos Muito bom Você fica comigo Porque o Tiago vai contar uma história muito engraçada No casamento dele A noiva falou Não, não vamos entrar de Kombi Mas essa história, ela termina de um jeito muito engraçado Graças a Deus com um final feliz Estou casado até hoje, né? Sim, com certeza Bom, gente A gente cresce ouvindo dizer que brasileiro ama carro, né? Quero saber de vocês uma coisa polêmica no ar Brasileiro ama carro Mas entende de carro? Olha por quê O carro mais vendido do Brasil Ele teve aí uma análise Por um instituto renomado De uma nota zero em segurança Ou seja, complicado O que vocês acham? O brasileiro, ele é movido muito a paixão, né? Ao design Ao ronco do motor Aquela sensação Mas ainda, tecnicamente Ele não avalia ainda tudo O cheirinho de novo é muito tentador, né? Então, todo mundo busca Ter sempre um carro novo Todo ano, se possível E realmente ainda tem muito a aprender Talvez de tirar esse mito Esse tudo que é colocado do carro E, contradiadamente, né? Porque a gente que é alucinado Que é fã de carro Mas ainda tem muito Essa questão do carro Chevrolet Onix Que é o mais vendido Teve nota zero no Latin Cap É lamentável Realmente, o consumidor precisa muito Modificar sua visão de compra Para apresar não só pelo design Pelo desempenho Mas também pela segurança ao volante E falar nisso, Tiago Só complementando a fala dele Muitos brasileiros falam Poxa, por que o Fiat Uno saiu? E aí a gente fala Gente, é questão de segurança Por isso que ele teve que sair Porque o projeto é muito antigo Mas você vai para a roça O pessoal quer que volte o Fiat Uno Que é o carro que aguenta a roça Assim como o Fusca É, eu acho que os brasileiros Gostam de carro Mas eles procuram atributos errados Na hora de comprar um carro Existe muita mentalidade De também que carro antigo É o carro bom E hoje em dia A gente está na cara de todo mundo Ou melhor Pessoas bem informadas Que o carro Ele se atualizou Então aquela ideia De você bater o carro E ele não amassar Não é mais uma verdade Hoje em dia A tecnologia evoluiu E as pessoas não buscam Essa tecnologia Eles buscam Beleza e status Explica para quem não sabe Você que é engenheiro O carro hoje Ele amassa Ao bater E é de propósito Antigamente o que acontecia? Quando você estava dirigindo o carro E você batia o carro Ele não deformava E toda a desaceleração do impacto Vinha no motorista Ou nos ocupantes do carro Hoje em dia Por que o carro Qualquer batidinha Ele deforma? Quando você bate ele A energia produzida na batida Ela é absorvida Pela carroceria do carro Para não afetar os ocupantes De dentro do carro É muito mais seguro Hoje em dia É o que a gente fala De deformação programada Exatamente Ainda a respeito Do crash test No caso agora Do Ford Ka Que no último mês de outubro Foi o segundo carro Mais vendido No acumulado do ano Ele rivaliza com o Hyundai HB20 Na segunda posição O Onix é líder disparado Na análise Do desempenho do Ford Ka Ele Os comentários Do Latin Cap Remontam que Não o impacto lateral O resultado dele Foi aquém De modelos Que não passariam Nos testes Da União Europeia De 1995 Ou seja Estamos em 2017 E temos um veículo Com a qualidade Com sua segurança Pior que o modelo europeu De 20 anos atrás Isso é muito preocupante Sim, sem dúvida A GM, gente Que é a empresa A montadora do carro Ela afirmou em nota Que cumpre integralmente Com todos os requisitos Locais de segurança E que acredita Que o Onix É um dos veículos Mais seguros Em seu segmento Então a gente Está dando aqui O outro lado Da questão Não é isso? Pessoal da banda Vocês gostam de carro? João Vitor Adora Fórmula 1 Não é, João Vitor? É que é? Cada Aí deu uma freada De repente Deu uma freada Deu uma freada Que incrível Sensacional Muito bom E sei que vocês Os disponíveis Tem até uma música E na verdade É uma poesia Por enquanto Que vai virar música Sobre carros Está folheando lá Vai mostrar para a gente Posso ler? Vai, pode Chama Carroceria É uma poesia ainda Mas vai virar música Com nomes de carro Então Mercedes A gente combinava Não adianta fazer cara de brava Já sei o que sara Sua cara de besta Você sabe que meu hobby É curtir um veraneio Vou te dar uma ideia Cá pra nós De cor sabia seus desejos Você se achava uma astra Vinda da classe A Vamos por um ponto final Vamos andar de calhambeque Para ver que o céu está lindo Cadê-te nessa fiesta Como um cachorro Disse-me Passa-te Você não é palio Para mim Tipo A gente combinava Mas você não tem estilo Você me ofusca Não é palio Para mim Muito bom Isso tem que virar música Que vocês gostaram Vocês que gostam de carro É fantástico Muito bom Então vamos fazer o seguinte Vamos ouvir o som Dos disponíveis Que tocam Um forró progressivo Eu não conhecia esse termo Progressivo Porque É, Liber Pois bem Esse nome progressivo Traz uma novidade Para o forró Como outras bandas Outros gêneros A gente faz um pouco diferente O que é tradicional A gente busca em outros gêneros Transformando em forró Então a gente pega do erudito Ao pop Ao popular Pagode também Pagode também E transformamos em forró Além de tocar O velho e tradicional forró De Luiz Gonzaga E de outros nordestinos Bacana Então vamos ouvir agora Os disponíveis Que vão fazer show No Tambor Mineiro Sexta-feira Agora Dia 17 de novembro Às nove da noite Muito bom Se a gente lembra Só por lembrar Só porque a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Se a gente vive a sonhar Qual é o que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo louco a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a maga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai 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 quem me dera voltar pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer e a maga que nem giló Mas ninguém pode dizer que me deu triste ao chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar